A gente segue aqui com o Elivaldo e eu prometi que a gente ia falar sobre fusão de partidos, Elivaldo. No final de semana ficou acertada aí uma fusão de partidos, ou uma incorporação na verdade. O PHS vai ser incorporado ao Podemos. O PHS não atingiu a cláusula de desempenho, não tem outra saída a não ser buscar uma incorporação ou uma fusão. Agora, Nadia, porque é uma fusão nacional, uma incorporação nacional, mas com repercussão no Piauí. O PHS ainda tem definição incerta para os seus integrantes no Estado. Como presidente da sigla, Tiago Vasconcelos, que dificilmente migrará para o Podemos, dificilmente. Mas vai tratar do assunto ainda com integrantes dos municípios do PHS e também com a chapa que ele disputou vagas no Parlamento do Estado. Eu tentei conversar com a vereadora Cida Santiago, que é outra expressão do PHS na capital piauiense. Não consegui, mas também incerta a situação dela. Se vai migrar para o Podemos ou se vai procurar uma outra alternativa. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Olha, Nadia, as câmaras municipais estão se rebelando em relação aos municípios, às prefeituras. Isso aí não é regra, ao contrário. Os prefeitos normalmente têm maioria falgada nos parlamentos. Citar aqui dois casos. Em União, uma sessão acabou rejeitando uma autorização de empréstimo para o prefeito Paulo Henrique. Isso provocou uma cisão da aliança PSD e PT. E em Palmeiras, José Valdo Macedo foi eleito presidente da Câmara Municipal e a oposição lá em Palmeiras, aqui no Médio Parnaíba, passa a ter seis dos nove parlamentares. Problema aí, quem sabe, para a administração dos municípios. Agora eu queria também encerrar, Nadia, um alô para todos que acompanham aqui o Notícia da Manhã, aqui o Ponto de Vista. E telespectadores como o Evangelista da ITT NET. Contrei com ele no final de semana, fez uma festa muito grande, gosta bastante. Está muito satisfeito, empolgado, motivado aí com essa parceria que temos. Um abraço para você também, ele mandou. Obrigada. Um grande abraço a você, seu família Evangelista. E um feliz Natal. Está abençoado também, não é nada. E é que é nosso parceiro aqui no Notícia da Manhã, no Ponto de Vista. Muito obrigada, seu Evangelista, pela audiência e um ótimo Natal para o senhor e para a sua família. Elevaldo, um excelente Natal para você, para a Dona Regina, para o Matheus, para o Elias, para o Gabriel, seu pai, para a sua mãe, para as suas irmãs, para todo mundo. Uma família abençoada. Amanhã para você também, Dona Selene. Um grande abraço para todos. E amanhã não temos, né? Amanhã estamos de folga. Mas quinta-feira... Estaremos... quinta não, quarta. Quarta, aliás. Quarta-feira, 26, estaremos juntos, Nadia. E aí lembrando também, Elivaldo, que amanhã, ao meio-dia, nós teremos a reapresentação do nosso programa especial de Natal. Natal, Cidade Verde, histórias de amor e gratidão. Muita gente se emocionou. A repercussão excelente do nosso programa na apresentação do dia 20. Amanhã, ao meio-dia, você em casa com a sua família. Hora de ouvir e se inspirar nessas histórias lindas de amor e gratidão. Natal, Cidade Verde, amanhã, reapresentação especial ao meio-dia.